Adivinha qual picape foi eleita a melhor do mundo por um júri da imprensa europeia e sul-africana? A nova Ford Ranger. A mesma que chegou agora no Brasil importada da Argentina, é fabricada também na África do Sul e vendida em 180 mercados. E não é só a picape Ranger que está entre as mais modernas do mundo não. Eu fui na Argentina visitar a linha de montagem da Ranger, pois ela foi completamente renovada e está também entre as mais modernas do mundo. A Ranger tem os motores diesel V6 3 litros, o 4 cilindros 2 litros, sempre acoplados a um câmbio automático de 10 marchas. A modernidade dessa picape Ranger convenceu a Volkswagen da África do Sul a comprar esse projeto da Ford para lançar lá uma nova geração da Amarok.